Nós estamos recebendo, neste momento, nos estúdios da CBN, o empresário Oswaldo Piscinim, ele que é proprietário, empresário do setor de máquinas e implementos agrícolas, proprietário da Aster Máquinas, aqui de Campo Grande. Em primeiro lugar, Sr. Oswaldo, a gente quer agradecer a gentileza de atender o convite do CBN Agro e estar aqui para conversar com o ouvinte do CBN. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso. O Mato Grosso do Sul é um estado que vem produzindo grãos, crescendo, contribuindo fortemente para enriquecer o nosso estado. Eu pergunto ao senhor. É um estado também para bons negócios no setor que o senhor atua? Sem dúvida nenhuma. Nós aqui estamos num estado basicamente agro, pecuária e grãos, floresta também. Somos líderes hoje, praticamente, no Brasil, com um milhão de hectares. E esse pessoal, para produzir, precisa de máquinas. E máquinas boas, máquinas que funcionam. E eu estou nessa parada. Eu estou nesse negócio de máquinas e máquinas boas. Então, sem dúvida nenhuma, é interessante e é muito importante eu estar nesse negócio, participando desse progresso do Mato Grosso do Sul. Nosso CBN Agro, a gente tem transformado diariamente aqui, trazido notícias e informações do campo. E o nosso agrojornalista, o Eder Campos, é que é o responsável pelo setor de agronegócio aqui na nossa CBN. Bom dia, Eder Campos. Bom dia mais uma vez, Otávio Neto, Lucas Mamédio. Bom dia, Oswaldo Piscinim. E tem uma participação, Otávio. Nós já acompanhamos a carreira dele há um bom tempo, aqui no estado, no Mato Grosso do Sul. Sempre contribuiu com a sua atividade empresarial para o setor, oferecendo aí maquinários, produtos e também o seu conhecimento pessoal que ele tem. Bom, a gente tem acompanhado o crescimento do setor, Oswaldo, e você mais do que a gente, porque está no setor há mais tempo. Nós vimos um crescimento... Primeiro, nós vimos dois anos de recessão do PIB no Brasil, né? Do crescimento econômico do país. O ano passado tivemos uma retomada com 1% do crescimento do PIB e o agronegócio mais uma vez carregou a balança comercial. Isso é muito positivo. Sem dúvida nenhuma. Muito positivo e percebido por grande parcela da população. que o agro realmente tem um peso, eu diria assim, né? Como você disse, é a locomotiva do Brasil há muito tempo. Há muito tempo o agro tem dado a sua contribuição de maneira forte e decisiva para o nosso PIB. É, com certeza impacta diretamente na economia. Agora, voltando no setor de máquinas, nós tivemos um crescimento no Brasil e no Mato Grosso do Sul, alguns avanços em algumas culturas. Cana-de-açúcar cresceu bastante, florestas plantadas cresciam bastante também, produção de celulose. E, para isso, nós precisamos de equipamentos para colheitas. Vez ou outra, eu vejo na internet algumas máquinas totalmente diferentes daquelas de costume. E muitas delas a gente vê no Brasil. O Brasil hoje, nessa questão de máquinas e equipamentos para a colheita, para o plantio. O Brasil é um país bem posicionado no que se refere à tecnologia dessas máquinas? Muito bem posicionado. Foi bom você tocar nesse assunto, porque eu represento uma marca, não sei se eu posso falar o nome. Pode. E a John Deere é uma empresa de vanguarda de 185 anos no mundo e que ela investe praticamente um bilhão de dólar por ano só em pesquisas para novas tecnologias. E os lançamentos de máquinas novas, de tecnologia nova, são praticamente simultâneos em Estados Unidos e Brasil. Às vezes, nós temos lançamentos que acontecem de novas tecnologias, primeiro no Brasil, depois nos Estados Unidos. É incrível, mas é verdade. Então, o Brasil está, sim, posicionado nesse cenário. Hoje, eu recebi uma notícia, inclusive, que o Brasil, a partir de 2019, já está produzindo mais soja do que os Estados Unidos. Pela primeira vez, 120 milhões de toneladas. Ou seja, nós merecemos o respeito e a John Deere nos vê desse jeito. Portanto, estamos, sim, bem posicionados. E o Mato Grosso do Sul, na questão Brasil, os nossos produtores aqui de soja, de grãos, enfim, também estão entendendo que é preciso investir em tecnologia para produzir mais? Sem dúvida. Nós temos aqui agricultores de primeiríssima qualidade, gente comprometida e que enxerga que, sem tecnologia, ele vai ficar para trás. O Estado está inserido nesse contexto de progresso, está inserido nessa corrida de produzir sempre com qualidade e com tecnologias avançadas. Sem dúvida. Éder Campos, hoje nós conversávamos aqui sobre a falta de máquinas no processo de colheita da soja no Mato Grosso do Sul. Tem um mercado imenso, então. É verdade. Isso é uma coisa pontual. Eu costumo falar assim, eu já sou meio coroa, né? Há 67 anos. E eu nunca vi na minha vida, sou engenheiro agrônomo, estou na luta há muitos anos, eu nunca vi um ano igual a outro. Nunca vi. Nunca vi. Realmente, o clima tem mudado muito, ou um ano chove demais, outro ano chove de menos, enfim. Nós estamos vivendo um ano, respondendo diretamente a sua pergunta, totalmente diferente do que eu já havia visto na minha vida. Atípico. Muita chuva, 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 durante o desenvolvimento da planta e agora na colheita, que nos prejudica muito. Toda a compensação que tivemos durante o preparo da safra, hoje nós estamos sendo um pouco penalizados, pontualmente, dependendo da região que nós estamos no Estado. As culpas são de dois meninos, viu? O Laninha e o Elninho são os culpados. Oswaldo, essa sua colocação é muito importante, porque bem perto do Brasil, aqui nós temos a Argentina, que está, ao contrário do Brasil, sofrendo com a seca terrível, desde dezembro do ano passado, e lá uma previsão de uma quebra muito grande. Os prejuízos na Argentina estão contabilizados na soja em cerca de 350 milhões de dólares, e no Brasil chovendo muito. E aí entra a tecnologia, é muito importante o produtor estar atento às tecnologias, não só de maquinários, mas também agronômicas. Sim, sem dúvida. Na Argentina, só complementando o que você falou, que você deve ter esse dado, a previsão são 10, 11 milhões a menos de toneladas de soja. Em relação ao ano passado. Em relação ao ano passado. Então, é um baque muito forte. Você me perguntou sobre... As tecnologias, que não só maquinários, mas as agronômicas, por exemplo, plantio direto, né? Pode reduzir esses riscos, ou quando nós falamos em clima, não tem jeito? É, você tem razão. A tecnologia agronômica, ela está muito avançada no Brasil, graças a empresas como a Embrapa, iniciativa privada que tem... Fundação MS, Fundação Chapadão. Isso, todas essas fundações, todas as iniciativas privadas, as empresas que investem em pesquisa, e não só em semente. Semente hoje, muitas tecnologias que nós estamos presenciando hoje estão na semente. Antigamente, há muitos anos atrás, era no defensivo, que surgiu muitas pragas novas, todo ano tem praga nova, ervas daninhas novas. Isso foi evoluindo, agora a semente já está preparada para se portar. A semente é que é o grande negócio hoje. Nela vem muita tecnologia, né? E vocês sabem, resistente a lagarta, resistente a algumas pragas, né? A transgenia que veio aí pra ficar, que com um herbicida só você resolve praticamente toda a sua situação na lavoura. Mas pra isso é preciso máquina. E é sobre máquinas que daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, a gente volta a conversar com o empresário Oswaldo Piscininho. Perfeito. A John Deere vem de tratores pequenos e os maiores tratores do mundo praticamente, a gente vê sair da fábrica da John Deere. Aqui o Mato Grosso do Sul, ele é o maior consumidor de que tipo de implemento da John Deere? Bom, devido ao perfil que nós temos no Estado, basicamente grãos, que é o grande negócio, e pecuária, claro. Mas na pecuária, basicamente são tratores de pequeno porte, até 85, 110, 115 cavalos. Na agricultura, a tendência, além das coletadeiras, que são cada vez mais modernas, todo ano tem lançamentos novos. É como no setor automotivo. Exatamente. Nós temos as plantadeiras, os pulverizadores e tratores de grande porte. A tendência, hoje, é diminuir a frota com tratores menores e partir para grandes máquinas, que precisa de menos operadores e faz o serviço mais rápido. Então, nós estamos nessa linha. É, Der Campos, nós sabemos que, hoje em dia, até o operador já está sendo descartado, né? Bom, a gente recebe muitos vídeos aí pelo WhatsApp, eu vejo na internet, vídeos que são muito interessantes. Outro dia, eu recebi um vídeo lá do Mato Grosso, o operador de máquina, ele... Tomando tereré. Tomando tereré, sentado na máquina, apertou um botão, apertou um botão, você viu esse vídeo também? É uma tendência. Isso é verdade? É só vídeo de internet? É verdade. É verdade e não é um privilégio só da John Deere, de ter tratores autônomos, automatizados, que não precisa mais de operador. Já tem o protótipo, a Casey tem, outras empresas provavelmente terão, mas a John Deere já tem há muito tempo um protótipo, onde não tem volante, não tem assento para o motorista. Ele é totalmente automatizado e... É um drone. É um drone. É um drone na terra. Tem operador dentro da máquina, é isso? Não, não tem operador dentro da máquina. Ele é autônomo, realmente é autônomo. Trator, principalmente. Coletadeira... Foi o tempo das dificuldades no campo. É. As coisas estão mudando muito rapidamente. Não geramos um problema aí social, quer dizer, ou seja, tiramos o emprego de alguém que precisa... Ou exigimos que esse rapaz melhore, sim. Ou exigindo. Porque você sabe que há uma preocupação muito grande com esse tipo de mão de obra. E a John Deere está, junto com os concessionários, preparando mão de obra nesse sentido. Qualificando. Qualificando. Então, existe realmente essa preocupação. E as leis trabalhistas também estão cada vez mais duras para o setor rural, né? Muito dura. Isso tem feito com que a gente vai procurando um meio de se proteger melhor, através de tecnologia, inclusive. Com certeza, velho. Bom, as vendas de máquinas agrícolas cresceram 1,5% em 2017, é isso? Olha... O que motivou esse crescimento? Quando você fala máquinas agrícolas, é a média do mercado. Não foi o nosso caso. Não é orgulho, não é prepotência, não é nada. A John Deere tem crescido acima do mercado. Acima do mercado. Da média do mercado. Então, não foi essa a nossa realidade. A realidade da John Deere foi 5%. Foram 5%. Bem acima da média nacional. Bem acima da média. Então, esse é um número... Claro, Brasil, né? Não é o nosso caso. O Lucas Mamet trouxe para a gente uma informação logo cedo sobre a questão da taxação lá dos Estados Unidos, sobre taxa dos Estados Unidos, que vai afetar um terço das exportações brasileiras de aço, que podem frear a recuperação de siderúrgicas. O Brasil, mais de 40% da produção é exportada para o mercado americano, que é o principal destino do nosso aço. Isso pode prejudicar, de alguma forma, o setor aqui no Brasil? A agropecuária? O aço é uma commodity, nós sabemos, né? O Brasil, muito importante. Muito importante. Talvez esteja aí brigando com a soja e tal. Então, essa taxação, eu acho ela muito prejudicial, inclusive para os Estados Unidos. Eu li um comentário, e eu concordo, que o Trump não está analisando, porque eu tenho a impressão que nem vai passar isso. Que isso vai refletir no preço dos carros, de tudo que ele consome lá dentro do próprio Estados Unidos. A Toyota já está refutando, né? Toyota, Chevrolet... O Brasil aumentou 81% da exportação de minério. Significa que nós estamos diante de um cenário positivo, aumento de produção. Então, esse é uma coisa, não só o aço, você está perguntando o aço, mas toda vez que a gente aconhece filme, toda vez que você começa com essa guerra comercial, não é bom para ninguém, inclusive para quem a declarou, que é os Estados Unidos. Bala para todo mundo. Bala para todo mundo. Oswaldo, só mais uma pergunta, não sei se o Otávio tem alguma pergunta. É porque são tantas as perguntas que nós temos para o setor rural. Nós estamos falando do campo, né? Estamos falando do setor produtivo. Essa tomada de decisão, se passar lá nos Estados Unidos, se for aprovada, abre precedente para a China, que já vem se mostrando um grande produtor de máquinas pesadas, abre precedente para a China tornar-se um grande produtor de máquinas agrícolas ou não? Olha, a China já tem umas investidas fortes nessa área. O que a gente ouve falar dos produtos chineses é a deficiência no pós-venda. Aqui, há dois, três anos atrás, quando o Brasil, quatro anos, estava bombando. Assistência técnica. Assistência técnica. Então, falta peça, falta mão de obra, treinamento, etc. Esse é um limitante dos produtos chineses no Brasil. A média e longo prazo, eu não duvido. Nada com a qualidade do produto. Nada com a qualidade, mas assistência técnica. O produto depende, porque são várias marcas. Tem marcas, como em todos os setores, marcas mais recomendadas e outras não. Mas o problema deles passa pelo pós-venda. O pós-venda da China deixa muito a desejar ainda. Mas nada que não possa ser mudado a médio e longo prazo. Eu não duvido dos chineses de nenhum. Os planos da empresa que você representa no Mato Grosso do Sul para 2018? Bom, nós temos um desafio junto com o nosso fornecedor, que é a Jandir, de crescer no mínimo 15% em relação ao ano passado. É um número muito forte. Considerável. Você desconta daí a inflação. Nós estamos falando de crescer no mínimo aí uns 10%. 10%. Em produto, não é em faturamento. Você tem que crescer em produto. Em faturamento, às vezes a empresa reajusta o preço e ele não reflete a nossa realidade. Mas nós temos essa meta. Isso é muito forte no crescimento em 2018. E o sentimento é muito positivo com o agro. Nós estamos muito confiantes que teremos um ciclo, no mínimo de cinco anos, positivos. Isso dito pela CEO da Jandir e todas as pessoas que têm essa visão de futuro, nos dando esse panorama. Cinco anos forte no agronegócio, no mínimo, a partir desse ano. Bom, a gente só torce, Éder, para que o Oswaldo volte aqui mais vezes, porque são muitos os temas, Oswaldo. E a gente vai recebê-lo aqui outras vezes, com certeza. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Muito obrigado. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Conversamos aqui com o Oswaldo Piscinim. Ele que é proprietário da Aster Máquinas, representante no Mato Grosso do Sul, da John Deere. É isso, né, Éder? Dá apenas uma correçãozinha, se você me permite? Por favor. Você me permite? Claro. Eu sou sócio da Aster Máquinas. Sócio da Aster. Senão meus sócios vão ficar com o sul. Outra, traremos todos eles aqui também para falar com a gente. Obrigado.